Tropinha, tamo junto, videozinho novo na área, então ó, deixa o likezão, se inscreve aí no canal E meu parceiro, nessa partida, o Anikilei jogando com o Giafones apeludo Brata da Thay! Então ó, acompanha aí, é nóis, hein? Jogar pelão! Hoje a Ravel tá pro Messi, né? É mesmo? Aquele dia tá... Ué, mas eu já tô no Messi de volta já, amor Ah, mas a gente é por causa que você tem que falar no geral, né? Que é o duo, né? Ah, entendi, irmãozão, foi mal aí, então Só o papé do Cramp, hein? Mas tá bom, né, troca? Aí das coisas feias são as coisas bonitas, pode ver, né? Do que que sai coisa... Aí das coisas feias são as coisas bonitas, você vê aí, ó, eu fiz você, tá vendo? É o quê? Carinha azul ali, qual que é hoje, Giafones? Bora, bora, naquele speak Ah, então É... Parte Aquela aqui que o seu cotovelo Olha o cara aí, mano Tapa de novo Tá atrás do prêmio, um tiro 165 aí, ó Acabou minhas balas O cara tá uma bala, mano Olha o TBS, é Tu caiu aqui em cima? Aí, tô cidadão aqui E o cara tá tirando lá, tá cidadão No sentido... OBS Se eu só não colher, de resto eu já tô bem, né, mano Achar uma arminha de ruxa, eu vou ficar como violentamente violento Ele tava com a mão de ele Sentindo que o PS Segura aí, Giafones Boa Cadê esses caras, Giafones? Ele tá de trás do muro aqui Ele deve tá pra cá, ó Hum, tem costa Tem da... Ah, ele pegou costa Ele tá na janela, dá Não, finalizou Tá na janela, ele nem na casa, porque eu não dá Deu a volta, sai lá de frente contigo aí Na parte de baixo Tava bom, não tá grudando nele Agora grudou de uma vez Mas tava quase derrubando a casa Tava de maria, essa estrutura avalou aqui Que eu senti tremendo Eu te ganhei Eu escutei já Eu escutei Trago pau na mão Pô do barulho Chulha muito bom, depende, Marcio Se tiver em casa, é bom A gente vai Opa Acabando Se for te comprar ali Fechou, Jafu? Fechou Olha se eu morrer e tu ficar vivo Não gostou da minha skin não, Jafu? Sua, gostei É, tá precisando malhar um pouco a canela Tá meio fina Mas vou mandar pra tu aí, ó Porque agora eu vou te salvar, ó Aqui dentro vai ter festinha Aqui dentro do meu barato Vou te arrastar por ver Que vai ser sequenciar de barra Já tá rafeo, agora piorou Opa Maria Vamos dar um Opa Vamos lá Vamos dar onde? Dar onde? Dar onde? Dar onde? Dar onde? Dar onde a gente veio Dar onde a gente veio Lá do carrinho lá de pipoca lá de batalha No N Atrás da árvore Vou falar pra você É que os caras lá que vêm Não, eu acertei Os que tava lá sem terra Ó, então eu acabei de chamar o Ita Ele não tem que sair ali É parceiro dele, mano Bom, pra ficar ali cheio Cheio de gritou Agora outro não vai subir Aí, aí Também Eita Misericórdia Ele nem viu Dar onde veio Acho que ele nem viu Dar onde veio O que é essa? Ó, tem outra lenda aí Abra Tem o que nessa BV aí? Puta, tem mais um Ah, mentira Dá Não, não Dá mal, viu? Eita, mataram um ali Boa É, meu filho Tá correndo muito humor ali Esse cara da negativa Tá o mais chato de tudo Eita, mataram um ali Não é brincadeira não Eita, pô Tá chegando mais ali E os cara Aí Lenda É, meu filho Melhor tu correr, viu? Pro ruim É pra tirar aqui Os bagulho de novo Eu não vou esperar ele passar É mais caro, mano Tá duro, mano Tá cheio Os caras tudo tem lá Troca Vamos ficar tirando nele E eles ali na frente? Não Essa foi pra correr mais Tem as manhã de pegar tirolesa? Tenho nada Cagão, sem exceção Em loja aqui, ó Que caiu, ó Tem moeda pra te comprar Vai pra cima É, e você tá sem kit se não der? Vai, loja, aparece Boa Tem o cara aqui, pô Boa Fica aí pro lado da escola ali Porque Gostei de pegar uma arma ali Agora tem a cara aqui, né? Se não Lambeiro a escola Um carceleiro lá Tá tudo cuidado Tá aí, não doente não mesmo Mas tem uma mina aqui, pô Isso aqui tá alçado O cara trocando aqui na minha esquerda É esses caras aí mesmo, né? Tem uma arma aqui, mano Vou ter que avançar assim, viu? Vou avançar um pateco aqui Pra onde o cara tá Boa Vou tentar a sorte Caralho Caralho, não No gel roxo Pô, chique Morre, não Vai, vou tirar um gel roxo Ai, Galica Fala, Japones Apelona Eu pensei que eu ia ter que pedir música Por quê? Porque se eu cais três vezes Eu acho que eu ia ter que pedir música Eu acho que eu ia ter que pedir música